Gosto quando vou brincar na rua Gosto quando encontro o meu amigo Gosto quando a mãe do meu amigo Me oferece uma bolacha De água e sal Gosto de bolacha sem açúcar Gosto de bolacha sem recheio Gosto de bolacha sem perfume Gosto do que é normal Uma bolacha de água e sal É uma coisa natural É barata e não faz mal De qualquer marca é tudo igual Quando a gente tá meio enjoado Quando a gente tá passando mal Quando a gente fica aperreado Bolacha de água e sal Quando a minha avó era criança Quando a vida era sempre igual Lá na roça acordava o céu Pra comer bolacha de água e sal Quando o meu avô era criança Veio no navio de Portugal A viagem ficou na lembrança Só comi uma bolacha de água e sal O meu gosto é radical Gosto do que é fundamental Farinha Farinha, fermento, água e sal Farinha, fermento, água e sal Simplicidade, nutrilhão Se um dia você for na roça e não faz mal Se um dia você for lá em casa Pra brincar comigo no quintal Vamos combinar um piquinho Pra comer muita bolacha Tchau, luca e sal